O Pavilhão da Cidadela Desportiva acolheu na passada sexta-feira, 8 de março, o culto de encerramento do 2º Congresso Internacional da Mulher da EBA. O culto de ação de graças contou com a presença de várias personalidades, dentre as quais entidades religiosas da EBA, de igrejas irmãs convidadas e de partidos políticos convidados, que na ocasião felicitaram e encorajaram as mulheres pela organização do culto que marcou igualmente o Dia Internacional da Mulher. Queremos aqui encorajar todas as mulheres cristãs e aquelas também que ocupam posições a nível da área política, econômica, social, para que olhem para as habilidades, para os talentos que realmente cada uma delas tem, para que possamos contribuir positivamente, influenciar positivamente as nossas comunidades. Nós precisamos continuar a descobrir aquilo que Deus colocou em nós e continuarmos então a impactar as nossas famílias, os nossos vizinhos, os nossos amigos, a sociedade em si. A mulher que constitui a base fundamental de uma sociedade. A igreja é um verdadeiro símbolo de educação e transformação da mulher. Acreditamos que a mulher cristã é instruída por Deus para ajudar, edificar e orientar toda uma geração. Os valores éticos, morais, de qualquer sociedade são transmitidos por mulheres aos seus filhos desde a terra à idade, como nós vimos aqui as futuras mamães que vieram nos representar aqui bem na hora das homenagens. A aposta das mulheres hoje não é apenas no executivo, e devemos aqui honrar e louvar o executivo liderado pelo camarada presidente João Lourenço, que tem hoje como duas quatro doutoras, na vida política a doutora Luísa Damião e na vida governamental a doutora Esperança Costa. Dizer que é de louvar, porque pela primeira vez no nosso país temos duas grandes líderes mulheres. E neste dia em que muitas mulheres estão a ser homenageadas, devemos agradecer à sábia liderança do nosso líder, que pensou naquelas que no seu dia a dia educam uma sociedade. Então, preferiu ter como suas principais patrutoras mulheres. Nós, enquanto mulheres, devemos louvar, agradecer e nos sentir representadas através dessas duas grandes mulheres. Quando se fala da mulher hoje, estamos a falar da mulher numa dimensão mais abrangente. Significa dizer, primeiro, valorizar a mulher, valorizar o trabalho da mulher e dizer à mulher que ela própria tem capacidade para poder enfrentar os vários desafios que a sociedade apresenta e o mundo. Outra hora, a mulher era aquela relegada a um nível mais inferior. Hoje, as coisas mudaram completamente. Então, há que encorajar a mulher. A mulher estar sempre em atualidade e, sobretudo, começar com o estudo. O estudo é muito importante, empenhar-se profissionalmente ou optar por empreendedorismo. Tudo isso faz com que a mulher dê a sua contribuição na família, na sociedade também. Volto novamente a encorajar, sobretudo, a juventude da Igreja Evangélica Batista de Angola e Eba. O que acabamos de presenciar aqui é um marco importante nessa evolução da mulher. Quem diria que um dia teríamos essa oportunidade de assistir o historial até envenenar aquelas mulheres que contribuíram no desenvolvimento da obra feminina? A presença das meninas estamos a chamar as futuras mamães da obra feminina. E, sobretudo, acreditam que vocês, jovem, são parte da Igreja. Não são uma Igreja separada. São parte da Igreja. Se vocês se considerarem uma Igreja separada, não receberão o testemunho falho. Trabalhar sempre com os adultos para que o testemunho seja aquele testemunho que garante a sustentabilidade e a perenidade da nossa Igreja. Durante o congresso, nós vimos que as mulheres foram empatadas, foram capacitadas. Quer dizer que as mulheres saíram aqui munidas com muita coisa. Foram munidas de muita força. Foram munidas. Saíram aqui com uma experiência de continuar a trabalhar na obra do Senhor. O culto foi prestigiado pelo secretário-geral e representante legal da Igreja Evangélica Batista de Angola, reverendo Leio Sungo Benção, que aproveitou a ocasião para felicitar as mulheres. Hoje estamos a celebrar o Dia Internacional da Mulher. Unimos o encerramento do segundo congresso das mulheres da Igreja Evangélica Batista de Angola. Nós, neste dia, viemos para agradecer a Deus. Agradecer a Deus que tem abençoado a Igreja Evangélica, que tem abençoado Angola, a nossa linda e querida pátria. Para Angola, há um significado enorme ao podermos nos reunir hoje. Pois que, reunidos aqui, estamos a dizer ao mundo, ao continente africano, sobretudo e em particular ao nosso país, que estamos aqui para orar em prol do país. Nós estamos aqui para adorar a Deus, de modo a que Deus se sinta alegre com a atuação da sua Igreja e também com a atuação do nosso país. Nós temos declarado Angola para Jesus Cristo e a nossa palavra tem sido que a palavra de Deus se materialize, segundo a qual, feliz e a nação cujo Deus é o Senhor. E Angola, sendo de Jesus Cristo, ela continuará a ser feliz. As mulheres, os homens, os angolanos e aqueles que habitam nesta linda e rica pátria, poderão sentir-se abençoados por Deus. Aproveitando o dia 8 do março, onde as mulheres da Igreja se reúnem para repetir seriamente daquilo que é o seu corpo e o Deus se comunicar, e de modo a analisar e mais perguntar o melhor serviço de Cristo aqui na Terra. Felicitações a todas as mulheres, e na unção especial angolana, que o Senhor continua vos abençoando e serem de facto essas mulheres que têm iluminado a todos. Muito obrigado. A maior lição que eu tiro de Angola é a força, a energia que as mamães angolanas têm. Muitas delas que as baciam na cabeça, mas avançam sempre em suas famílias, no cuidado dos seus filhos e nas suas visões de negócio. A diretora do Departamento Nacional da Obra Feminina, Teaconisa Guilhermina Abílio, considerou positivo o Congresso e exortou as mulheres da IEBA a permanecerem firmes na obra de Deus e tendo na ocasião anunciado para breve a visita ao Larco Zola no quadro da sua intervenção social. É um balanço positivo, porque para realizar esse Congresso não foi fácil, mas sabemos que as mamães têm aquela capacidade. Começamos dia 6 e 7, hoje em dia estamos a encerrar o nosso programa do Congresso. Como é março mulher, mês das mulheres, estamos a pensar em visitar os carentes, como Larco Zola, isso já está no nosso programa. Durante o culto, várias personalidades foram homenageadas, com destaque para a Diaconisa Guilhermina Abílio, diretora nacional da obra feminina da IEBA, a secretária Cessante Ducica, reverenda Diolinda Torcas, a pispa anglicana, sua reverendíssima Filomena Teta e várias pastoras da IEBA e artistas ao serviço da música gospel. O culto foi ainda marcado por momentos de louvores animados por bandas, coros e o músico Henri Papá Molaja. O culto foi ainda marcado por momentos de louvores animais, com destaque para a Diaconisa Guilherme, E aí